... ... ... Não, bota, olha o que tiver agora, né? Ah, tu já comprou? O bom seria um 80 sintético, mas... É, o bom seria, o que que aconteceu? Ah, 99% de engrenagem não é, né? Não é, senhor, não, ok? O barracão aí, o que tá? Deve ter que escorocar o dinheiro mesmo. Aí, o barracão, o barracão, o que? Daqui a pouco eu deixo ideia, o que é o que tá indo? Aqui está o primeira do chatgae, número 3. Amém. 6 segundos, 281. E os seis devem ver os telefones porque tá lendo. Isso aqui, Deus. Amém. Abertura Abertura